Oi gente, no vídeo de hoje eu trago um arrume-se comigo, tinha tempo que eu não trazia um vídeo assim aqui pro canal, eu gosto muito de gravar, mas acabou que, não sei, eu fui esquecendo e hoje eu lembrei. Eu vou tirar umas fotos daqui a pouco ao ar livre, numa árvore que tá bem outonal, bem linda. É, já até separei o look ali, é um look bem outonal, depois eu vou mostrar pra vocês. E aí agora eu vou fazer a minha maquiagem, que na verdade, como vocês podem perceber, eu já estou um pouco maquiada. Então eu vou retocar essa maquiagem, caprichar, colar cílios, iluminador, enfim, transformar essa maquiagem mais simples de dia pra uma make mais elaborada, inclusive vocês já vão poder pegar essas dicas. De repente se você tá com uma make mais simples e quer transformar pra uma make noite, uma make mais elaborada, você vai poder aproveitar as dicas desse vídeo. E depois eu vou arrumar o meu cabelo também, eu acho que eu vou deixar ele solto, aí eu não sei se eu desencorro, se eu faço algum penteadinho, vou ver aí no decorrer do vídeo. Mas é isso, venham comigo e quem gosta de vídeo de arrumes comigo já clica muito aqui no gostei pra eu saber e trazer mais pra vocês. E me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de arrumes comigo que vocês querem ver por aqui, tá? Vão me contando tudo aqui embaixo e é isso, bora lá! Bom, pra começar, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer um pouco mais de cobertura pra minha pele. Aqui, ó, o corretivo já saiu um pouco, que meu olho lacrimejou um pouquinho mais cedo, aqui também já saiu a cobertura. Então o que que eu vou fazer? Eu não costumo vir com uma base por cima, porque eu já apliquei pó. Então se eu aplico um produto cremoso por cima de um produto em pó, tende a ficar com aquele efeito manchado, sabe? Então o que eu faço é pegar mais pó. Eu vou usar esse daqui da Epsol, que é um pó que tem protetor solar, daí eu já aproveito pra retocar o meu protetor e vou aplicando em todo o meu rosto. Eu gosto de focar bastante aqui na olheira, ó, onde já se desfez muito a make. Ó, eu pego a esponjinha, concentro aqui bastante e vou dando batidinhas. Mesma coisa aqui do outro lado. Aí eu gosto de fazer isso no nariz também, que geralmente é onde a maquiagem sai bastante. E no restante do rosto eu vou aplicando com pó normalmente. Vou colocar essa tiarinha aqui, pro cabelo não ficar caindo no rosto. Eu tento evitar colocar pra não marcar muito, sabe? Porque depois eu quero usar o cabelo solto. Mas aqui acho que tá de boa. Deixei bem frouxinho. Tem um outro pó que eu gosto também, mas eu sinto que a cobertura dele não é tão boa quanto a desse e também não tem proteção solar. Mas assim, serve pra quebrar o galho também por aqui, que é esse pó da Vult. Essa cor é a 02, é a cor que mais se assemelha ao que eu uso. Esse daqui que eu uso é a pele extra clara. Ele não é tão claro assim, tá? Porque dá certo pra minha pele. A gama de cores desses protetores em pó são bem pequenas. Mas aí é essa cor aqui que eu uso. E tem esse daqui da Vult, né? Que eu falei, a cor 02. Que às vezes eu gosto de usar pra quebrar o galho. E como eu falei, a cobertura dele não é tão boa assim. Ele não tem a cobertura tão alta quanto esse outro. Mas serve também. Tem uma outra opção, uma outra dica pra vocês. Aplicar aqui também, que tinha saído bastante. Pronto. Aí, agora, eu vou retocar também as sobrancelhas. Vou usar essa sombra aqui da Ruby Rose, que eu uso sempre. E nem precisaria corrigir, mas é porque eu acho que quando aplico pó, tira um pouco, né, da correção. Então só pra dar mais uma reavivada aqui. Aí, agora, eu vou pegar esse bronzer. E com esse pincelzinho de esfumar, eu vou aplicar aqui no meu ponto. E aí, eu quero muito testar esse produto aqui, que chegou da Laura Messier, que é um stick para os olhos. É tipo uma sombra, como se fosse um bastão, um mini bastão, uma caneta, enfim. Chama Sunrise. É um tom muito bonito, ó. No vídeo, não sei se dá pra ver, mas ele tem uns leves brilhinhos, que é lindo demais. Assim, eu ainda não usei nos olhos. Eu só testei, assim, na mão mesmo. E eu queria testar aqui. Junto com vocês, vamos ver o que que vai dar. Quando eu vou aplicar alguma coisa nos olhos, ao invés de segurar com o próprio dedo, eu gosto de vir com a esponjinha e segurar, assim, com ela, pra não manchar nada na pele, sabe? Pra não marcar aqui com o meu dedo. Então eu seguro aqui com a esponjinha e vou aplicar. Gente, ele é cremoso, meio cremoso. Tem um tom de pêssego, é bem bonito. Mas ele não brilha muito. Até no vídeo dá pra ver, assim, que não brilha bastante. Pessoalmente, realmente, também não brilha muito. Brilha mais do que no vídeo, mas também não é muito, sabe? Mas a cor é bem bonita, eu gostei. E é muito fácil de aplicar. Você vem aqui, aplica, depois dá uma ajeitadinha aqui com as mãos. Hum, interessante. Vamos aplicar aqui do outro lado. Interessante, interessante. Acho que eu vou gostar, viu? Pro dia a dia, assim, bem prático. Você aplica, muito fácil de espalhar. Ele não fica acumulando. Pelo menos até onde eu tô vendo aqui, acho que ele não fica acumulando, não. Vamos ver no decorrer do dia. Hum, é bonita a cor, né, gente? Olha só como fica elegante. Agora, eu vou colar cílios postiços. Gente, eu voltei a usar cílios, assim, e eu tô gostando bastante. Eu comprei alguns cílios bem naturais. Esse daqui, ó, é da Kiss. Eu gosto muito dos cílios da Kiss. Eu acho que eles têm uma qualidade muito boa. Os fios são bem bonitos. Esse daqui é o Nude 02. Ele é bem sutil, bem suave, assim. Bem discreto. Fica parecendo que são seus cílios, só que fica mais alinhado, sabe? Fica mais preenchido também. Então, vou aplicar eles aqui. Eu tô gostando de usar essa cola preta. Tem que só tomar cuidado pra não manchar. Mas o ponto positivo dela é que não fica branco aqui, né? Não fica com aquele excesso de cola branca. Ah, eu vi, gente, recentemente, que a Kiss tem uma cola pra cílios, que é como se fosse uma caneta delineadora. E diz que você nem precisa esperar secar. Eu achei muito interessante. Vou ver se eu encontro pra comprar. Quem já testou, me conta aqui nos comentários. Mas é tipo uma caneta delineadora mesmo, que você passa e você já logo aplica os cílios. Parece ser muito prático. Porque uma coisa que me desanima na hora de colar os cílios não é nem colar. Porque depois que você pega o jeito até que é tranquilo. O que me desanima é aplicar cola, esperar secar e tudo, sabe? Que acaba demorando um pouquinho mais. Ó, vou aplicando a cola aqui. Sempre que eu aplicava cílios com a cola branca ou transparente, depois eu tinha que vir com um delineador preto pra cobrir aquele excesso de cola, sabe? Aquela cola que ficava ali aparente. E assim, com essa cola preta, eu não preciso fazer isso. Então por isso que pra mim, eu tô achando mais prático. Mas aí você tem que ter aquele cuidado, aquela delicadeza pra não borrar a maquiagem, né? A hora que vai aplicar. Enquanto os cílios estão aqui secando, eu vou fazer outros passos. Vou pegar esse contorno aqui da Renata Mais pra arela. Gente, o meu está todo acabado. Porque eu uso muito, ó. A gente já tá toda acabadinha. Aí eu uso, obviamente, né? Dá pra perceber? Eu uso esse tom, acho que deu pra perceber. E aí eu vou fazer um contorno aqui. Além desse... Dessa sombra estique da Laura Mercier, também chegou esse blush. Chegaram outras coisas também, mas que eu vou usar aqui hoje. Acho que é só isso. Esse blush, que é a cor Ginger. Esse nome aqui, ó. Ele é um tom de pêssego também bem bonito. Olhem só como parece muito a cor da sombra. É porque a ideia do kit que eles mandaram era ser um kit monocromático, assim. Pra você fazer uma maquiagem monocromática nos mesmos tons. E eu gostei muito do tom desse blush. Vamos ver aqui se vai dar certo mesmo pra mim. Mas ele parece ser um tom mais quente. Um tom de pêssego mesmo. Hum! Nossa, olha só, gente. Muito bonito. Ai, amei. E é bom porque ele é mais clarinho, então não precisa ter muita dó de aplicar. Muitas das vezes eu vou aplicar blush e eu fico tipo... Sabe? O medo disso aí é igual patati patatá. Então eu vou com a mão bem de leve, mas é que agora eu tô conseguindo espalhar e esfumar bem de boa. Porque ele não é muito forte, sabe? Mas ao mesmo tempo tem uma pigmentação boa. O negócio é que ele é clarinho mesmo. Se você tiver a pele mais clarinha que a minha, obviamente você vai ter que aplicar com mais sutileza. Pronto, caprichei no blush porque como eu vou tirar foto, acaba que na foto reduz muito da maquiagem, né? Então a gente tem que caprichar pra realçar mais na foto. Agora eu acho que o cílio aqui já secou, então vou colar. Eu já tô com um pouco de máscara de cílios. É só ter aquele cuidado pra aplicar o cílio bem... Ai, gente, parece que a sombra tá acumulando. Tão vendo? Vou colar os cílios aqui. Como eu tava falando, é só ter cuidado pra não ficar embaraçando os cílios naturais que tão com máscara, sabe? Eu acho que a cola tinha secado muito, gente. Tem que aplicar mais um pouco aqui porque não tá grudando direito. Foi. Gente, deu uma pra baieira aqui porque o cílio secou demais. Mas aí na hora que eu fui colar, já não tava colando mais porque a cola secou. Aí eu tive que aplicar cola aqui no meio. Enfim, aí acabou ficando meio estranho, assim, em algumas partes. Aí eu vou ter que vir com a sombra aqui. Vou pegar essa sombra marrom escuro da paleta da Nina Secrets pra fazer um esfumadinho aqui. Só pra dar uma ajeitada nessa cola. Eu falei que o prático era porque eu não precisava aplicar nada, nem delineador, né? Nem esfumar nada aqui. Mas acabou que eu tive que fazer isso. Vou dar mais uma retocada nessa sombra. Esse stick aqui, eu achei que ela deu uma acumulada. Não sei se vai piorar se eu aplicar mais, mas eu achei que deu uma melhorada aqui. Vamos ver depois. Agora eu vou vir com a máscara de cílios. Só pra dar um acabamento aqui. Pra unir mais esses cílios postiços com os naturais. Mas olha como esse cílio é natural, gente. Assim, obviamente, né? Fica bem mais tchã do que o cílio normal. Então dá pra perceber que é um cílio postiço, ó. Mas ao mesmo tempo fica bem natural, bem mais sutil. E acho que por isso que eu tô gostando, né? Porque eu não tava gostando do cílio muito carregado, do cílio muito pesado. Então eu encontrei esses que são mais leves. E tô gostando demais. Agora eu só quero ver se eu encontro dessa cola que eu falei com vocês. Que eu acho que vai facilitar bastante. Batom. Eu tô numa dúvida aqui. Entre esse, que é o vermelho telha. Da Yes Cosmetics. Ele é um vermelho bem bonito. No vídeo ele não tá realçando muito. Mas é um vermelho mais quente, mais fechado. Que fica bem bonito. E esse daqui, que é o Amber Tulipa. Da Nina Secrets. O vermelho eu acho que vai combinar bastante com o vestido. Mas esse daqui eu acho que vai combinar com tudo. Tipo, vai ficar nesses tons quentes e vai combinar com a árvore. Que a gente vai tirar foto. Então eu acho que eu vou nele. Até porque eu acho que eu nunca tirei foto assim com ele. Ele tem um tom bem bonito. Dica importantíssima. Aplique um hidratante labial. Ou uma pomada tipo o Vepantol. Aqui eu tô usando o Vepantol Baby. É muito boa. Aí você aplica nos lábios antes. Porque, gente, o clima tá muito seco, né? Tá mais frio em alguns lugares. Ou mais seco mesmo. Você passa um batom mate. Craquela tudo. Então, até mesmo sem ser batom mate. Fica craquelando. Então, é bom aplicar um hidratante antes. Alguma coisa assim. Pra deixar os lábios bem nutritos. Agora sim eu vou pro batom. Hum. Acho que vai dar muito certo com a árvore. Ai, que cor lindo. Eu não sujei a dente. Nossa, sujei tudo. Gente, amei esse batom. Agora, eu vou dar mais uma retocada aqui no blush. Aqui, ó. Tá vendo? Eu segurei aqui com a esponjinha. E aí acabou tirando um pouco do blush. Iluminador. Vou usar esse daqui da Duda Fernandes. Pra Arela Makeup. Que tem um tom bem bonito. Spray fixador da Klesmy. Agora eu vou esperar secar. E vamos ajeitar de cabelo. Prontinho. A make tá pronta. Depois eu mostro mais pra vocês. Mas agora vamos lá ajeitar o cabelo. Eu revitalizei ele mais cedo. E agora ele já tá, tipo assim, praticamente 100% seco. A única coisa que eu usei pra revitalizar foi água e a Seiva Modeling Curls da Soul Power. Foram os únicos produtos que eu usei. Aí agora eu vou vir com esse óleo da Vela. Que é o Oil Reflections. Gente, esse óleo é muito maravilhoso. Eu tenho esse outro aqui também que é o Oil Reflections Light. Ele dá muito brilho também. Os dois são maravilhosos. Aí esse daqui já tava acabando. E aí chegou esse daqui pra mim. E o meu cabelo agradece. O meu cabelo ficou muito brilhoso. Cheiroso. E tem proteção térmica também. Vou dar uma esquentada assim. E vou aplicando no meu cabelo. Ai gente, o cheiro. Ai, é muito bom. Muita gente perguntando se eu senti diferença no meu cabelo agora na gravidez. Gente, eu não sei dizer ao certo se eu vi diferença. De verdade, assim, eu sinto que não. Eu acho que não mudou muito, assim. De uns anos pra cá o meu cabelo mudou, né? Já tem vídeos aqui no canal. Inclusive, vou deixar o link aí nos cards sobre as mudanças no meu cabelo, né? Ele foi crescendo. Dependendo do corte que eu faço, o cabelo pode mudar muito. A finalização também muda demais. Então assim, ao longo dos anos ele foi mudando. Mas agora, específico na gravidez, eu não vi muita diferença. Se eu vi, foi pra melhor. Porque nas últimas semanas eu tô gostando muito do meu cabelo. Sabe quando você tá numa fase que você gosta, sabe? Que você olha e fala, hum, gostei. Então eu tô meio assim, essas últimas semanas. Não sei se tem a ver com a gravidez, se é alguma coisa. Mas eu estou gostando. Mas assim, eu não sei se eu vi diferença. Gente, tá muito grande. O que está crescendo mais? O cabelo ou a barriga? Veremos. É porque eu não cortei mais meu cabelo, gente. Eu falei, não vou mais cortar. Não vou pegar na tesoura e tô conseguindo me manter firme. Pronto. Nossa, ainda bem que o clima tá mais fresco ultimamente, né? O friozinho está chegando, o inverno está chegando. Então, pra secar o cabelo fica muito mais fácil. Inclusive, tô de roupão e tô de boa. Porque se na época do calor eu tento secar o meu cabelo com roupão, eu derrito. Olha, gente, tá muito grande. Esse foi o resultado da revitalização. Acaba que depois que desencolhe, algumas mechas ficam mais indefinidas. Mas eu não me importo. Eu acho de boa deixar assim. Depois, se eu achar que tá muito esticado, o que eu costumo fazer é vir com a seiva ou com um pouco de água. Tipo, vou até fazer aqui pra vocês verem. Eu já mostrei também outros dias, mas eu aplico um pouquinho de água. Faço assim, dou uma leve amassadinha e os cachos vão voltando. Mas é isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês a maquiagem mais de pertinho. E vou mostrar também o look. O look escolhido foi esse aqui. Esse vestido é da loja Florença. Eu achei ele lindo demais. É um tom de vermelho bem elegante. Um vermelho um pouco mais fechado. Com essas manguinhas bufantes, botões forrados. Tem esse decote coração que eu acho muito bonito. E aqui é reto. Nossa, eu amei demais assim o modelo dele. Esse corte aqui, achei bem vintage. Eu acho que vai combinar com o cenário. Ele tem essa fita aqui pra amarrar na cintura, mas ainda não sei se eu vou usar. Veremos. Escolhi essa bolsa aqui da Capodarte. Que esse tom de caramelo, beijizinho aqui em cima, combinou bastante com o look. Nos pés eu vou usar esse escarpão de salto grosso da Paar. Que eu tô completamente apaixonada. Muito confortável. O saltinho dele é perfeito. Deixa a gente elegante, mas continua sendo confortável. O vestido aqui, essa parte da saia é mais rodadinha. Mas ao mesmo tempo não fica muito godezão não. Sabe? Eu não gosto de saia muito gode não. E pra complementar, pra fechar esse look com chave de ouro, eu vou colocar esse casaco da Amaro. Eu comprei ele recentemente pra eu começar a usar agora no frio, porque eu sou muito friorenta, gente. Aí se eu for sair de manhã ou até mesmo à noite, eu fico com muito frio. Então eu queria um casaco bem quentinho e ao mesmo tempo elegante. Dá pra usar ele aberto, fica mais despojado e não fica tão quente. Mas se você quiser um look bem quentinho mesmo, você pode deixar ele todo fechado. Fica bem bonito também, sabe? Aí fica legal colocar uma meia calça, uma bota, fica bem bonito. Mas é que agora eu vou fazer algo mais despojado mesmo. Nem sei se eu vou usar esse cinto dele. Veremos. E olha só como ele é perfeito, assim, os acabamentos, sabe? Olha isso aqui. É lindo, lindo, lindo demais. Valeu muito a pena essa compra, viu? Gostei. E a cor combina com todos os meus looks, né? É um tom de bege, caramelo. É isso. Depois eu devo colocar alguns acessórios pra complementar. E vamos ver no que que dá. Cheguei em casa. Fotos feitas, como vocês viram. Gente, deu mais do que certo. Nossa, eu amei demais. O cenário tava realmente lindo. A árvore tava, assim, muito outonal. Os olhos estavam bem secas mesmo, bem laranjadas. Ficou lindo demais, realmente. O resultado superou as minhas expectativas. A minha irmã que foi comigo, né? A gente tirou várias fotos. Tiramos fotos pro Instagram dela também. Então me sigam lá no meu Instagram. Sigo a minha irmã no Instagram dela também pra vocês acompanharem essas fotos depois, tá bom? O resultado final. E é isso. Esse Arrume-se Comigo vai ficando por aqui. Não esqueçam de me contarem aqui nos comentários quais os próximos Arrume-se Comigo. Arrume-se Comigo que vocês querem ver por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho